Acabo de conversar com a secretária de educação no WhatsApp, estava cobrando a proposta, que dia que eles iriam entregar a proposta, ela falou que o TCE ficou de responder no dia 4, sexta-feira, e que estão construindo uma proposta, mas só de piso de magistério, somente aos professores. Então, funcionário que não está se mexendo, se não parar os serviços, não vão ter proposta. E o prazo vai ser só agora, no mês de março e antes da última semana de março, para poder aprovar na Aleacre, porque depois do dia 5 não se atende mais nada.